Pega o mix, o moleque dos hits Pra tomei tá no Zé Corvinho, tô acelerando e sorrindo Então coloca o capa, se prepara a primeira é pra baixo Olha o grau na lombada, cê nem viu mas eu raspei a placa A fiel de fechar, tá comigo algum dia E sabe que o pai toca e nós tão patuxar Se trombar, vê terra, acelero, vem na bota Acelero, vem na bota Acelero, vem Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Na zona comada, vem devagarinho Pra tomei tá no Zé Corvinho, tô acelerando e sorrindo Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Na zona comada, vem devagarinho Pra tomei tá no Zé Corvinho, tô acelerando e sorrindo Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Na zona comada, vem devagarinho Pra tomei tá no Zé Corvinho Tô acelerando e sorrindo Então coloca o capa, se prepara primeiro é pra baixo Olha o grau na lombada, cê nem viu mais Eu raspei a placa A fiel de fechar, tá comigo algum dia E sabe que o pai toca e nós tão patuxar Se trombar, vê terra, acelero, vem na bota Acelero, vem na bota Acelero, vem Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Na zona comada, vem devagarinho Pra tomei tá no Zé Corvinho, tô acelerando e sorrindo Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Na zona comada, vem devagarinho Pra tomei tá no Zé Corvinho, tô acelerando e sorrindo Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Na zona comada, vem devagarinho Pra tomei tá no Zé Corvinho Tô acelerando e sorrindo Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk das quebradas, caralho Barulhando tudo Um, ó Ó Obrigado.